É bailão, é rodeio, festa de peão também, tô no meio Uma sanfona puxa tua alegria, da noite inteira animando a gente Arrasta a pé até raiar o dia, corte e carona num abraço quente É bailão, é rodeio, festa de peão também, tô no meio É bailão, é rodeio, festa de peão também, tô no meio Arrasta a pé até raiar o dia, corte e carona num abraço quente É bailão, é rodeio, festa de peão também, tô no meio É bailão, é rodeio, festa de peão também, tô no meio E aí